Pouca gente sabe, mas eu tive o privilégio de trabalhar com o Valdir Maranhão em São João do Piauí. Eu tive o privilégio de recebê-lo recentemente no Festival da UFA. Um grande brasileiro, uma pessoa que tem uma história de tantos serviços prestados ao Maranhão e também ao Brasil. E fico feliz em ver do povo nascer essa vontade de Valdir Maranhão, senador. Com certeza é bom para o Maranhão, é bom para o Brasil.